Então pessoal, após a última atualização, ficou bem ruim de jogar, eu percebi assim, o farol não chega longe como era antes, é bem ruim de jogar à noite, isso deveria ser melhorado, sem falar nas loucuras que dá no GPS, e parece que é o que vai acontecer agora, olha o GPS como é que está ali. Como é que eu vou fazer isso agora ali, olha, eu estou indo para outro local, olha, e agora, e agora o que é que eu vou fazer, o GPS disse que era para ir para o outro lado, olha pessoal, para não fazer ninguém perder tempo, Eu segui o GPS todinho, na contramão, voltando, aconteceu várias coisas erradas, fui abastecer no posto da contramão, não queria abastecer, olha o carro passa na lei sem os pneus, sem para-choque. Meu combustível quase seco, mesmo assim, depois de algumas tentativas, eu abasteci, enchi ele todinho, gastando quase nada, E cheguei lá no local que eu achava que era o destino, mas não, o GPS me levou de volta para o início, onde eu peguei a carga, e tive que abortar, a entrega não tive como fazer. Então é isso pessoal, é problemas que tem que ser corrigidos no jogo, porque senão, não tem como a gente jogar, né, quando acontece dessas aí, não tem volta. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!